Olá, boa dia! Estou aqui com a dona Diana, que é um personagem na casa das sete mulheres. Diana, como foi o processo de elaboração de personagens e a memorização dos textos? Na elaboração dos personagens, eu procurei ver alguns capítulos da minha série e conforme eu fui fazendo algumas cenas e lendo o roteiro, os textos, eu fui percebendo algumas características da personagem e procurei deixá-las mais marcantes. E na memorização dos textos, todos tinham o texto de apoio, mas a gente lia e procurava deixar o texto de um jeito mais fácil, de uma linguagem mais simples. E qual foi a cena mais marcante do filme para você? Olha, a cena final eu gostei bastante, eu gostei da cena de fuga, porque eu não esperava que os meninos, por causa de câmera, essas coisas, eu não queria ter muito problema a gente fazer. É, eu gostei dessas coisas, eu vou falar a verdade que eu sei muito. Muito obrigado. Olá gente, eu estou aqui com a Bruna, diretora do filme A Casa das Sete Mulheres. Bruna, qual foi a maior dificuldade para dirigir o filme? E sua conclusão? A maior dificuldade que eu tive para dirigir o filme foi a falta de compromisso de alguns dos participantes, a nossa falta de recursos para produzir o filme e a falta de tempo também, porque a gente trocou de obra pela segunda vez, faltando poucos meses para a entrega do trabalho. E a conclusão que eu tirei foi que, por mais que algumas pessoas tenham se empenhado pouco, as que se empenharam muito se uniram, se comprometeram para a criação do nosso filme, que superou, particularmente, que superou as minhas expectativas. Tchau, tchau, tchau.